Música Esta casa nasceu até do facto de eu ter comprado uma... precisa aqui E, portanto, era aqui que vivia o taxista nas suas cabeças e, depois de ela ficar desativada durante uns anos, porque ele foi residido para uma outra habitação, tive a oportunidade de ir a comprar, porque, naturalmente, estava a vender. Sabendo, diante de não, de que qualquer investimento que se fizesse aqui nesta zona histórica seria um cabra-cabeças tendendo aos remunentos municipais e à postura perante ao envolvimento quer da comunidade, quer de todo o acervo que, nesta altura, já o tive. Contudo, não invalida que o propósito de ter comprado a habitação surgiu pelo facto de já ter tido, ou ter, nem posso falar aqui como muito substancial, dos fotógrafos aqui da zona do Mocorpo. Citamos o professor Peixe, o fotocarva e, por acréscimo, vieram também os espalhos do Dr. Horácio Milheto Simões e, também, num acordo que fizemos com a Câmara Municipal, a digitalização do espalho fotográfico do Dr. Santos Júlio. Aqui, no seu núcleo, quantos negativos tem, aproximadamente? Tem uma ideia? Dê uma ideia às pessoas do que aqui tem? A ideia do que poderá haver aqui é tudo muito, muito, muito irreal, haver um quantitativo certo porque, para que tenhamos uma ideia muito concreta, já temos à volta de 10 mil negativos digitalizados e aquilo que existe, eu espero, é algo ainda muito substancial. Suponho, mais de 100 negativos, a partir de 1886, com as primeiras imagens do Padre Adriano Guerra, no dia 1 de Janeiro, mais precisamente, em 1886, um grande Nobel que caiu em Torre Locuro. E o núcleo está, é seu, está aberto às visitas, como é que isto funciona? Isto é uma ideia? Isto funciona como transmutar os agricultores. Os agricultores vão para o campo quando têm que trabalhar. E nós abrimos também quando temos que efetuar, sobretudo, visitas guiadas, partindo do pressuposto que elas têm a ver com a investigação. e tudo o que é para a investigação, nós abrimos as portas e fazemos um aviso entediado, inclusive com a dádiva, as cópias das imagens, para depois serem apresentadas. Perguntar-me-lhe, será que é uma boa estratégia para a grande divulgação deste espaço uso de imagem? É óbvio que não. Tenho que ressalvar o facto de ter que viver da minha vida profissional e, portanto, é incompatível com porta aberta permanente. É óbvio. Futuramente, é muito provável que tenhamos, principalmente na zona, por alturas do verão, que tenhamos a porta aberta, mas isto teria que ser um acordo efetuado com a Câmara Municipal. Já porque temos aqui a Casa da Rada, portanto, em escassos metros, implicaria um acordo e vamos aguardar que este acordo um dia seja feito. E o acordo feito, todos nós ficamos a ganhar. E vão ter aquilo-nos a dar de sacra mesmo ao lado. Pois, ao qual se poderia, se poderia efetuar algo num mundo parecido com aquilo que acontece em Mértola, que é tirar um pequeno bilhete onde se visita depois todos os novos de Mértola. E aqui, como já temos ao longo, era importante que todo visitante, até por uma questão cultural, tivesse uma abordagem muito ampla e muito concreta daquilo que existe em termos culturais em um corpo. e este não se pode escabotear. Neste momento, os investigadores, os técnicos, historiadores que estão cá a trabalhar na investigação do Baixo Sabor, e outros que estão a fazer seus mestrados, doutoramentos, teses, livros, têm recorrido a esta Casa? Tem, muitíssimo. Praticamente não há ninguém que venha visitar algum corpo com objetivos bem definidos para a sua investigação, que passam lá destes espaços de loja. Até porque é aqui que nós a encontramos no Rio. E a fotografia cristaliza a imagem no seu tempo. E há elementos comparativos muito importantes, que é necessário depois, através da investigação, chegar a determinadas conclusões. Os investigadores do Baixo Sabor têm vindo aqui em Ilde, inclusivamente com digitalização de imagens, fazendo parte do espólio amplo que eles vão adquirindo e para ficar para o memório futuro. Sempre com este intuito de quem vai para investigar, leva todas as imagens gratuitamente. E a solana deste espaço, ainda que seja particular, portanto é uma partilha que eu faço para com quem tem bons ideais, quem quer investigar e quem depois publica. Nas revistas de especialização, nas revistas de investigação, nas revistas universitárias, têm aparecido fotos desta Casa? Tem aparecido fotos na Universidade de Braga, alguns centros de investigação. Tivemos e ainda continuamos a ter uma presença muito miúdo do Sr. Professor, que inaugurou o nosso espaço museológico, o meu marido da Dra. da Associação de Carqueja, e ele, como patrono da inauguração, que foi há três anos atrás, tem dado amplas energias de publicidade a este espaço, que tem resultado perfeitamente, porque é um amigo dos investigadores, e, portanto, de vez em quando cabos temos aqui para observar e ter em conta este grande acero que existe aqui neste espaço. Contudo, não deixamos de ter somente a imagem como grande suporte, mas além da imagem existem também as máquinas e as alfaias, as características dos pregórias da fotografia, com a devida explicação e a exemplificação pedagógica para que, quando nos visitam as escolas, os jovens terem um acesso muito pedagógico de como se fazia a fotografia. Tudo foi feito por si, com dinheiro seu. Quanto tem aqui investido? Pois é. Faça ideia? Fora os valores dos negativos, fora o valor do património do museu só, neste conjunto, na obra, na casa, no restauro, até estar tudo com este aspecto de núcleo museológico? Eu suponho que devemos voltar à volta de hoje, 24, 25 mil contos. Isto tem dinheiro moderno, tem dinheiro moderno. Cifrar-se-á entre 120 a 130 mil euros. Claro, o comum trabalho, o pessoal e os amigos aqui, era laborar sem qualquer pagamento, porque se isto fosse efetuar tudo por empresa, senão havia dinheiro que resistesse. O Ornaldo é rico, recebeu uma herança e investiu aqui, foi? Não. Hipotequei a casa onde vivo, que é assintomático com os sonhadores, não é? Os sonhadores têm objetivos. E se nós não nos concretizamos, o nosso sonho fica muito na retaguarda e no subconsciente, portanto é algo que nos vai atrapalhando pela vida final. E a minha mulher arruiu perfeitamente a este sonho, sabendo que era algo que eu já persegui há 20 ou 12 anos. E depois de termos assinado a hipoteca da casa onde vivemos, acho que perpetua-se agora aqui neste famoso espaço que é meu e que não deixa de ser todos. E aí A minha mulher é uma banda que se chama de mudança... A minha mulher é uma banda que escreveu para o processo que se chama de mudança, não é, não é? A minha mulher é atrapalhando a vida que não fosse o jogo, não era um umalo de morte que os irmãos.